Como ganhar a Seedmaker no Storff Season Wonderful Life, que é o remake do Havishman Wonderful Life. Primeiro você precisa ter amizade com o Derry e pra isso você pode consultar o menu. Esse evento vai acontecer conforme você estiver quase chegando aqui o rostinho dele no lado ali rosinha, tá vendo? Vermelho ali de afeto do personagem. Ele acorda normalmente depois da meio-dia e uma hora, então é o horário que você vai poder entrar na casa dele. E pra você conseguir o afeto com ele, você vai precisar dar alguns presentes. Você pode dar aí dois presentes por dia de cada categoria. Primeiro que ele ama peixe. Você vai dar dois peixes, você pode dar dois peixes. Ele também gosta de fóssil ou de moedas da escavação. Então você também pode dar dois fósseis. Se por acaso você for falar com ele e ele não quiser, espere ele andar, tá? Os personagens aí às vezes quando estão ocupados não aceitam de cara e aí vai só esperar ele andar. E aí ele também gosta de ovos. Você pode dar dois ovos e duas sopas de ervas. São coisas aí que no começo do jogo é fácil de encontrar. E eu tô falando essas aqui só porque no começo do jogo são as mais fáceis de encontrar. Não tô falando a lista completa do que o personagem gosta. E aqui a gente viu que a gente não estava ainda no Rosinha. Mas agora a gente deu esses presentes pra ele. Chegamos aqui bem perto do Rosinha. Então é só você sair do laboratório e entrar de novo. Que a cena vai acontecer. Ele tá aqui irritado. Como é que isso aconteceu, né? Como pode passar isso? Ah, ele tá bem irritado. É impossível. Não pode ser. Não é lógico. É impossível. Eu ocultei, né? Eu escondi todos os segredos da minha investigação dos olhos curiosos. Como é possível que eles tenham uma informação, né? Achada uma informação tão importante. Ah. Ei. Ele assusta com você, né? Ah, é tu. Você me deu um susto desses, né? Eu estava seguro de quem me estava espiando para roubar os meus segredos valiosos. Será possível que eles chortam da cidade? Eles têm pensado em vender imitações da máquina de semente que eu inventei? Alguém me roubou a ideia. Estou seguro disso. Não se parte a coloração com tal coisa, né? Devo fazer algo para mostrar ao mundo que a minha máquina de semente, né? A Seed Maker é melhor? Mas o que eu posso fazer? E aí, quando ele tem uma ideia. Ah, já sei. Vou te dar aqui. Eu inventei. Se você usar a semente de verdade, então demonstrará ao mundo que é infinitamente melhor. Que ela é infinitamente melhor, né? Ah, está claro. Então, eu vou começar agora mesmo com a instalação. Essa aqui é uma máquina cara, pessoal. Que se você não consegue no primeiro ano, aparece no catálogo para você comprar no segundo ano. Só que ela é cara, viu? Então, se você fizer amizade com o cientista, você vai poder conseguir ela de graça. Agora, se me permite, eu vou voltar ao laboratório. Eu tenho muitíssimo que investigar. Pode usar a máquina que eu te dei. E essa aqui é a nossa máquina. A gente vai dar um teste para vocês verem. E ela pode gerar até 12 sementes de uma só vez. Você coloca ela para trabalhar. Você não vai poder mais tirar o fruto ali que você colocar. Para gerar a semente. E ela vai estar trabalhando. E vai aparecer ali do lado, quando você apertar, as horas que faltam para ela dar a semente que você precisa. Avesta que se cuja, hein? Está quase, está quase. Está metade do processo. 5 horas restantes. E aqui, quando ela fica vermelhinha, é o sinal de que ela está pronta. Vamos ver? E agora a gente tem aí, ó. De cada tomate, nasceu 2 tomatinhos. Legal, né? É assim que funciona. E agora você já sabe como conseguir a seed make. Então, dá um like e já se inscreve no canal para ver mais vídeos assim. E, ó, tem uns vídeos que estão aparecendo aqui, que se você ver, vai me ajudar demais. E eu te encontro lá. Tchau.